E aí galerinha do canal The Brother Nosso modelo 2 aqui galerinha Certo? O vaso de garrafa, esse aqui foi feito com garrafa de vinho Certo galera? Esse aqui é o modelinho Mais uma invenção nossa aí, né? Usando barbante Confesso que gostei, legal Mas aqui galera, fica a criatividade de cada um, né? Vocês podem fazer com decopagem, com estêncil, o que vocês quiserem Eu estou só inventando aqui, né? Beleza galerinha? Agora é só entrar com verniz aqui Eu estou usando o spray fosco, né? Então vou entrar com um vernizinho depois E aí a gente conclui o nosso trabalho Beleza galera? Esse molde também já está disponível lá no nosso canal No nosso site Beleza? Vamos para o passo a passo aí galera E aí galerinha do canal The Brother Boa tarde galerinha Galerinha, essa semana Nós vamos entrar nos vazinhos Decorativos, né? Aqueles vazinhos que você coloca apenas um arranjozinho aqui Bem pouquinho, né? Feito de garrafa Beleza galera? Nessa aqui eu estou usando Uma garrafa de vinho Beleza galera? E... Cortei Esse foi o molde Que eu fiz Para montar esse vazinho aqui, ó Esse molde aqui vai estar disponível Lá no site Para quem quiser baixar Certo? O processo dele É o mesmo Daqueles de cimento Que a gente faz Nós vamos cortar aí Aproximadamente A quantidade de moldezinhos Que dê para você contornar Toda aqui A sua garrafa, né? É... Não tem extensão nenhuma É só a garrafa Beleza? Nós vamos utilizar aí A cola quente E os moldes de papelão Beleza? E com a cola quente Nós vamos contornar A garrafa Certo? Colando todos os moldezinhos Ao redor Da garrafa Beleza galera? Após concluir Essa colagem Dos moldezinhos Eu vou revestir ele Com a fita crepe Galera Com a fita crepe E aí nós vamos Depois da fita crepe Vamos trabalhar Na massa corrida Beleza? Esse aqui é um vazinho Decorativo Para as plantas Artificiais E vai ser trabalhado Na massa corrida Beleza galerinha? Então Quem gostou aí O molde está disponível lá Beleza? E aí galerinha Finalizando Aqui o revestimento Na fita crepe E aí daqui Como é um vazinho Decorativo Para as plantas Artificiais Então após Essa Finalização Aqui da Fita crepe Nós vamos Entrar agora Na massa Corrida Galera A massa Corrida Aqui ó A primeira Segunda Até a terceira De mão Aqui eu vou Passar Quatro Camadas De massa Corrida Quatro A cinco Camadas A primeira E a segunda Ou até a terceira Vai ser no pincel E depois A quarta Provavelmente Quinta A gente vai Fazer Na mão Para poder Dar Um acabamento Melhorzinho Na passada Para poder Ficar bem Facinho De a gente Nivelar Na lixa Apesar Que a massa Corrida É mamão Com açúcar Para lixar Né galera Agora vou Revestir aqui Um pouquinho Da fita Também E aí a gente Entra Na massa Corrida Beleza Bom galerinha A massa Massa Corrida Né Beleza E agora Eu vou Passar No pincel Mas quem Quiser Trabalhar Na mão Já de início Pode trabalhar Mas eu gosto De fazer A primeira Queimada No pincel Né Depois eu Entro Novamente Com mais uma Até três Passadas No pincel E aí Depois sim Eu dou Uma nivelada Passando Na mão Beleza Essa primeira Camada Aqui Vocês sabem Que eu não Conto Ela Como passada Esse aqui Eu chamo Só de Queimada Beleza Lembrando Que esse Moldezinho Quem quiser Trabalhar Nele Ele vai Estar Disponível Lá no Site Para vocês Baixarem Fazer o Download Né E ele Foi Trabalhado Numa Garrafa De Vinho Beleza Galera Então vamos Dar uma Adiantadinha Aqui Bom Galerinha Finalizado A primeira De mão Beleza Que é a Queimação Agora vamos Esperar Secar E Entrar com as Outras passadas Massa Sobre Massa Sempre Aguardando O tempo De secagem Dela Beleza Galerinha E aí Galera Indo Para Nossa Pintura Finalização Acabei De entrar Com uma Lixa 120 Lixa De Paredes Para Massa Corrida Beleza Galerinha Agora Vamos Dar um Acabamentinho Com a Lixa 320 Para A gente Tirar As ranhuras Que Ficar Beleza E aí Vamos Dar uma Mãozinha De Resina Como Eu falo Sempre A resina Ela vai Servir Como Uma Seladora Galera Esse Modelo Aqui Eu estou Fazendo Ele Do Meu Jeito Aqui Mas Vocês Aí Coloca A Criatividade Para Vocês Trabalhar Nele Entendeu Aqui Vocês Podem Fazer Decopagem Vocês Podem Fazer Com Estense Vocês Podem Dar Criatividade De Vocês Nesses Modelinhos Fica Muito Lindo Beleza Galerinha Eu estou Fazendo Ele Bem Simples Aqui Mas Cada Um Joga Sua Criatividade Em Seu Trabalho Adquire Só O Modelo E Joga Sua Criatividade Beleza Galerinha Bom Galerinha Agora Eu vou Entrar Aqui Com Falar Uma Coisa Vocês Vão Ver Que Quando Você Trabalha Com O Papel Bem Juntinho Tu Vê Que Você Consegue Deixar O Seu Vaso Bem Nivelado Cara Então Como Eu Costumo Dizer O Acabamento É De Cada Um Se Você Na Hora De Agora Agora Quando Pega O Vaso Tu Vê Lá Pô Ele Bem Niveladinho Bem Torneado Bem Trabalhado É Uma Outra Coisa Isso É Minha Opinião Mas É O Você Trabalha No Seu Vaso Do Modo Como Você Quer Beleza Galerinha Então Agora Vamos Dar Uma Uma Mãozinha De Resina Depois De Aplicar Resina Aqui A Gente Espera Secar E Aí A Gente Beleza Galerinha Então Vou Passar Resina E Deixar Secar Bom Galerinha Resina Seca Nesse Aqui Nós Vamos Trabalhar Com Branco Certo E Com Grafite Vou Dar O Tom Branco E Depois A Pintura Por Cima Da Corda Vai Ser Grafite Então Vamos Dar O Branco E Esperar Secar Beleza Sempre Mantendo A distância De 15 A 25 Centímetros Vou Dar Duas De Mãozinha Depois A gente Volta E Galerinha Passado Aqui O Barbante Aqui Meio Aleatório Aqui Meio Doidão Né Agora Nós Vamos Entrar Com A Tinta Grafite Beleza Vamos Dar Duas De Mãozinha Galera Aquela Coisa Sempre Mantendo A Distância Dois A Dois Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.